Foi lançado hoje um estudo que identifica as principais causas de homicídio no país. A ideia da pesquisa é fortalecer ações de polícia e reforçar as políticas sociais para prevenir a violência. O relatório sobre o diagnóstico dos homicídios no Brasil, divulgado nesta quinta-feira, foi elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. O estudo aponta que no Brasil, a maior taxa de homicídios está na região Nordeste. São cerca de 33 homicídios por cada 100 mil habitantes. Logo em seguida, vem a região Norte e Centro-Oeste. O Sudeste e Sul apresentam as menores taxas. Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com a maior concentração desse tipo de crime. Os negros são os mais vulneráveis aos homicídios. Representam 72% das mortes. Nós vamos partir deste estudo, dessa pesquisa e buscar focalizar ações, não só de polícia, para dentro dessas áreas críticas. A nossa meta é ser atingida em torno de 5% ao ano. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a ideia é usar esse diagnóstico para elaborar políticas públicas e reduzir o número de homicídios no país. Não tenham ilusão de que isso se resolverá e que nós assinaremos alguma coisa e está resolvido. Não, essa discussão será permanente. Criado comitês permanentes de acompanhamento da política, alterando a circunstância, alterando a área crítica, alterando o foco, nós estaremos permanentemente em estudo e em diagnóstico para buscar atingir essa meta. A secretária Regina Miki também destacou a importância de se firmar parcerias entre governos federal, estadual e municipal para a redução da criminalidade e citou que um exemplo bem sucedido desse tipo de parceria é o estado de Alagoas. A Alagoas apresenta uma queda de 33% em três anos de homicídio. Foi a junção de esforços, governo federal, governo estadual, governo municipal, a junção de esforços entre os poderes legislativo, executivo e o judiciário, trazendo para discussão não só a segurança pública, estrito senso, polícia, mas as áreas sociais do governo e o Ministério Público, Judiciário e o sistema prisional. Essa é a primeira edição do diagnóstico dos homicídios no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça, foram pesquisados 80 municípios nas 26 unidades da federação e na região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal.